Tem uma coisa também que eu queria deixar claro, que o que é percebido também nessa observação, pelo menos é o que vai acontecendo aqui, que há uma permissão para que tudo isso, esse mal-estar, esse conjunto, mal-estar, bem-estar, oco, há uma permissão para que tudo isso aí, tipo, pode entrar aí, pode fazer o que quiser, né cara, porque é visto que não existe um outro modo senão você sentir, você só tem esse jeito, sentir, é só sentir, é só sentir, não é questão de você se identificar só ou não, quando tá aí, a sensação tá aí, acabou, você tem que sentir, então você vai percebendo que também, todo esse conjunto de sentimento aí, né, que faz parte de tudo, né, da estrutura, né, tá sendo sentido, tá sendo sentido, coisa que nunca foi, velho, nunca foi, nunca foi, dava uma dor de barriga, nós tínhamos que correr pra grupo, velho, pelo menos aqui, dava uma dor de barriga, você tinha que orar, você falava, não, agora tem que rezar, reza, reza mesmo, reza pra caramba, reza, reza, acordava cedo na ducha, cedo eu já ajoelhava ali, era oração dessa, oração daquela e, ai, daqui a pouco também já tem o grupo, não vejo a hora, era assim, agora, agora mudou tudo, né, meu, agora você fica com a coisa aí, né, você, então o que, então, certa forma, né, você tá permitindo, né, cara, essas coisas passarem aí, e será que não são essas, essas daí que estão fazendo o verdadeiro serviço, né, não dá pra saber, mas provavelmente, né. Sem dúvida, instala-se essa permissão de sentir o que tá se manifestando através do imaginal e do sensorial condicionado, os seus loopings, as suas linhas de pensamento, de emoção e sentimento, como nunca ocorreu antes, porque não havia uma base psíquica, não havia uma capacidade de observação sem escolha, essa observação passiva e não reativa, então a gente seguia de imediato as linhas de pensamento de medo, e esse medo fazia com que a gente corresse pro calmante, corresse pra bebida, corresse pra droga, corresse pro sexo, corresse pra igreja, corresse pra um grupo de autoajuda, um grupo de anônimos, corresse pra um sebo, pra uma livraria, trazia vários livros de autoajuda, livros espiritualistas, livros de mestres, livros de gurus, pro divã do psicanalista, né, do psicólogo, pra receita do psiquiatra, toda essa coisa que a gente já conhece, isso foi a história toda, e a gente nunca tinha condições de ficar com isso e de perceber isso que nós estamos percebendo hoje, que são linhas de pensamento, que são passantes, que não permanecem, como você disse, nem a linha do bem-estar, porque quando vem a linha de bem-estar, o pensamento também vem criando em cima dessa linha de bem-estar, e nem a linha de mal-estar que o pensamento também vem criando, como você disse, toda aquela dramaturgia, então isso tá formando uma base psíquica, que dá condições de ficar com isso, o que vai dar isso, nós não sabemos, não vamos conjecturar, nós estamos assistindo, vamos ver. A observação passiva, não reativa, ela desmontou todas as nossas crendices, todas as nossas crenças, toda essa mania que nós adquirimos das doações psicológicas de terceiros, de outros seres confusos como nós, de outros seres que também não tinham capacidade de sentar com as linhas de pensamento e de emoção, desmontou toda essa ideia de um Deus para quem você vai rogar, para ele tirar você daquilo que você nem sabe direito o que é, porque você não teve capacidade de sentar e olhar para aquilo. Então eu vejo que essa observação vai dando essa condição de maturação, vai dando essa condição de não mais sair correndo neuroticamente para outros ambientes igualmente neuróticos, para outras mentes igualmente confusas e neuróticas. Confusão por confusão, vou sentar com a minha confusão aqui e olhar para ela, entender seu mecanismo, compreender a sua estrutura, porque sem a própria compreensão, sem a compreensão da própria estrutura mental e emocional, não tem como ter a transcendência da mesma. Não tem como saber o que é liberdade. E aí Obrigado.